No nosso canal de PodPet, hoje nós vamos falar sobre as plantas tóxicas para os cães. A gente sabe que os cachorros, os nossos cachorros aqui, ficam no meio do jardim, cachorro criado no sítio, nas fazendas, e essas plantas, várias delas são tóxicas, e às vezes a gente não sabe, e está com uma plantinha dessa dentro de casa, sem maldade nenhuma, e às vezes o cachorro, por falta do que fazer, vai lá e come ela. Eu sempre gostei dessas, de plantas, sempre fui, adoro cuidar de plantas, sempre desde criança que eu mexo com plantas, e sabia, na faculdade lá eu fiz um curso que eu fiquei encantado com ele, que eu gostava muito, que é o curso de forragem e cultura, que a gente estudava os capins para as vacas, mas também tinha um pedacinho fechado lá, onde a professora manejava a gente entrar muito, que era o lugar onde tinha as ervas. O que eram as ervas, gente? As ervas, na verdade, eram exatamente essas plantas tóxicas, que no caso das vacas lá, elas não nascem no meio do mato, do pasto mesmo, elas nascem no meio daquelas matas, e o gado entra no meio da mata, vai lá e compra e intoxica. No caso do cachorro aqui, o cachorro tem acesso a tudo, né, gente? Aqui na minha casa tem mais ou menos uns 20 cachorros, e eles têm acesso ao jardim, e no jardim eu fui conferir, tem mais de umas 10 plantas tóxicas. O atleticano aqui é o que mais destrói tudo que põe na frenteira, ontem eu peguei, pegando e comendo ali uma comigo ninguém pode, não comigo ninguém pode não, essa aqui é a espada de São Jorge, ele estava mordendo a espada de São Jorge, se eu não tiro da boca dele, e quase que fui eu, fui o culpado, eu coloquei ela lá, e ele foi ver o que era o gosto, não dá para ver o gosto, na verdade ele é um cachorro forte e grande, eu tirei na hora, então não deu para intoxicar, mas você pega um luluzinho da palmeiranha desse aqui, se ele comer um pouquinho, uma folhinha dessa aqui, já dá para intoxicar ele. Então na verdade, quais são as principais plantas tóxicas que a gente tem aí no mercado, que são plantas mais ornamentais, né? A gente tem aqui a oleandro, a hortências, a poicética, que é uma planta que eu não conheço ela, quase, as amarilhas, a ave do paraíso, que também é a árvore do paraíso, a azaleia, a era, que a era é muito tóxica, principalmente a fruta dela é muito tóxica, comigo ninguém pode, todo mundo já ouviu falar nela, o nome já fala, né? A jiboia, que é uma planta também muito venenosa, a mamona, a gente tem que ter um, tinha até um grupo de rock aí que se chamava mamonas assassinas, né? Árvore da felicidade, que é uma árvore que é muito comum dentro das coisas, e a própria maconha, a cannabis, né? Que eu já retendi um cliente uma vez, que me trouxe um cachorro com, e ele chegou todo sem graça e me falou, ó, doutor, o meu cachorro comeu uma bola de maconha. Ele ficou muito constrangido de falar comigo, até porque é uma planta proibida no Brasil, né, gente? Mas a gente sabe que dentro de alguns lares tem. Então, o que fazer nessa hora, né? Nesse caso específico aí, eu fui obrigado a fazer uma lavagem de gástrica no cachorro, e ele recuperou, né? Mas se deixa, pode levar o bichinho a óbito, né? Porque os sintomas clínicos são muito variados. Eles podem variar desde vômitos, simples vômitos, até diarreias, pode causar diarreias com sangue, pode causar distúrbios neurológicos, anorexia, que é a falta de apetite, que é muito comum, polipsia, que é o excesso de líquido, fazer xixi, começa a fazer mais xixi do que o padrão normal, distúrbios renais, gastro-renais, intoxicação, perdão, intoxicação também, intoxicação já é o processo. Ecterícia, que é o... que é amarelar, começa a ficar com as orelhas amaradas, com a mucosa amarela, e já é problema de hepática, causa também distúrbios hepáticos, distúrbios cardíacos, renais, distúrbios renal, e pode levar até óbito, dependendo da situação. O negócio muito, principalmente esses cachorros mais purinhos aqui, eles são mais complicados, os cachorros mais sem raça definida, são mais resistentes. Eu lembro que esses dias para trás, eu estava dentro do consultório, e eu tinha um senhor lá, um dono, um fazendeiro lá, e eu conversando, aguardando a minha esposa no dentista, e ele falou, ah, mas esses cachorros da cidade, é tudo muito fresco. O meu sobrinho foi levar, levou dois golden retrievers para a minha fazenda lá, eu dei um banho com a mitraça, que é um banho que normalmente usa para matar porco, carrapato, que eles usam ainda, e eles dois morreram. Mas é lógico, a pele absorve tanto quanto a boca, às vezes em alguns casos. E aqui no caso das plantas, algumas plantas dessas aqui, só de encostar nela o animal pode tocar. Essa era, por exemplo, é uma delas, que só de um animal tocar nela, ela pode causar problema de pele, dermatite, alergia a ela, e ela começa a coçar, o animal coça e fere, sem contar que ela solta um líquido muito tóxico, e se o animal ingerir, às vezes o cachorro pega uma fruta daqui a lá, que ela tem uma fruta grande, e começa a comer, e se faz, sabe, pode morrer. Então a gente falou aqui de várias plantas tóxicas, se você tem alguma planta que você tem em casa, que você não sabe se ela é tóxica ou não, pega aí o celular, tem um aplicativo aí, tem um aplicativo que você baixa aí, é gratuito, você pode ir para olhar lá qual o nome da planta, e aí você vai lá no Google e busca lá se a planta é muito tóxica, ou se ela tem toxicidade média ou grande, dá para falar lá, a gente sabe quais as plantas são mais tóxicas. E aí é bom você tirar essas plantas do alcance dos cachorros. O que pode fazer é tirar as plantas, pode colocar cerca, você pode colocar essas mais tóxicas, por exemplo, os tamambais também são muito tóxicas, você pode colocá-las no alto, elas já estão acostumadas a ficar no alto, onde os cachorros não têm acesso a elas. Então é o mesmo fazer um jardinzinho separado, cercar para que você possa, que o cachorro não tenha acesso àquele local. Então tem muito jeito de fazer. Esse caso, se você percebeu alguma intoxicação, que o cachorro comeu realmente uma planta, que você viu o que ele comeu, você pode levar para o veterinário urgentemente. Já liga para o veterinário, estou chegando e meu cachorro comeu. E faz uma coisa, gente, importante, se o cachorro comeu essa planta aqui, leva uma folhinha para o veterinário. Você não sabe o nome, leva a folhinha, o veterinário vai saber que planta que é. E às vezes tem um antídoto, nem todas as plantas têm um antídoto específico para ela. Normalmente, essas intoxicações por plantas, a gente faz um tratamento de suporte. Entra com a psoroterapia para agilizar o processo da liberação de toxinas, faz o rim funcionar mais, mais rápido, dá protetores hepáticos, a gente dá uma proteção para alguns produtos para acoplar a toxina e sair lá no intestino. A gente tem uns carvão ativados, que é muito bom para isso, carvão mesmo. e faz um tratamento de suporte até que o animal possa passar. Normalmente, nos cachorros, dá muito. Quando um produto é muito tóxico, é que uma planta é muito tóxica, ele vai causar sangramento, às vezes sangramento nasal, sangramento pelas fezes, pela urina. A gente entra com vitamina K também para dar uma proteção. Mas quem tem que definir esse protocolo de tratamento é o veterinário, para avaliar o grau de desidratação do animalzinho, o quadro clínico, se o clínico é muito arriscado ou não, se o prognóstico é muito limitado ou não, se o prognóstico é bom ou ruim ou péssimo. Mas, normalmente, se chega no nosso consultório dentro de um prazo de meia hora, uma hora, que o cachorro comeu, a gente consegue reverter isso com muita facilidade. Então, o tempo vai nos ajudar muito. Eu falo que, nesses casos, o prognóstico, que é a possibilidade de recuperação, depende muito do tempo que o proprietário chega com o cachorrinho ao veterinário para a gente tomar as providências devidas e não deixar ele vir a óbito. Mas, o mais importante é fazer prevenção, gente. Essas plantas todas, nós estamos aqui e mais algumas, devem ter mais umas dez aqui ainda, que são tóxicas também, que você deve evitar. Se você tem cachorro em casa, evita. Evita, porque cachorro, principalmente na fase de quatro meses até um ano e meio, eles são muito agitados, muito brincalhões, eles querem brincar tudo, querem comer tudo, querem mexer em tudo. Então, assim, na verdade, o importante é fazer prevenção. E é isso, a prevenção é melhor, muito melhor prevenir do que remediar. Então, assim, o que pode fazer é fazer a prevenção. Então, cuida lá do seu jardim, cuida do seu cachorro. E se tiver alguma planta que você acha ali que pode intoxicar ele, tira do ambiente dele, levanta, põe no alto e faz alguma coisa para poder evitar que ele possa comer. isso é imprevisível, não dá para a gente prevenir, saber que o cachorro vai comer aquela planta. Se não tiver o alcance dele, a gente tem certeza que ele não vai comer. Mas se tiver o alcance dele, com certeza absoluta, ele vai querer comer. Então, a gente vê aqui um cachorrinho desse aqui, que está aqui no meu colo, o Quinzo. O Quinzo tem quatro quilos e meio, três quilos e meio, quatro quilos e meio. eu peso setenta e oito quilos. Se dividir aí meu peso por dez, eu ainda vou pesar mais do que ele. Então, se dividir por vinte, provavelmente, se eu comer essa folha aqui, ela vai me intoxicar vinte vezes menos do que o Quinzo em comer essa folhinha. Então, na verdade, às vezes tem que avaliar, porque às vezes o grau de intoxicação é maior para o cachorro. Por quê? Por causa da concentração do produto e do tamanho do corpo dele. Não é a mesma coisa a gente comer uma folha dessa. Provavelmente, se eu comer essa folhinha aqui, eu sei que ela é tóxica, mas ela não vai me intoxicatando. Mas, se eu quiser fazer um vômito, uma náusea, eu não vou comer. Mas, se o Quinzo comer, pode causar um problema muito mais grave. E ainda tem cachorros que vão comendo aos pouquinhos. Vai lá, come um pouquinho hoje, come um pouquinho amanhã. O cachorro começa a ter hiterícia, começa a ter problema hepático e o proprietário não percebe que ele está comendo aquela planta. E ele vai lá e come um pedacinho, come mais um pouquinho, come mais um pouquinho. E o cachorro não tem que comer planta, muito menos capim. Cachorra, comida de cachorra é nação, de qualidade boa. Então, tira essas plantas do alcance dele que você vai deixar de ter problemas, problemas seríssimos que pode levar a ter um custo alto também, custo financeiro alto. Às vezes, o cachorro precisa ficar internado dois, três, quatro dias para sair do quadro de intoxicação. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Clique no nosso canal se você gostou do vídeo aí. Fala um okzinho, dá um oizinho para a gente. Compartilhe aí para que a gente possa prevenir que nossos cães sejam intoxicados, não sejam intoxicados pelas suas plantas que aparentemente elas são muito bonitas, mas no fundo, no fundo, elas têm um produto que vai causar essa intoxicação e esses problemas sérios para eles. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Agradeço para o Atlético e o Atlético que participou do vídeo que está aqui conosco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.